Oi gente tudo bem com vocês aí, aqui graças a Deus tá tudo bem, eu tô por aqui de novo dando um passeiozinho, agora eu vou mostrar essa piscina aqui que eu não tinha mostrado ainda, essa piscinazinha, a vez tá cheia de gente, a vez tem gente que não gosta que seja mostrado né, aí eu não firmei, e eu agora vou mostrar aqui uma partezinha dela aqui, eu não tinha mostrado ainda, tá vendo aqui como tá a partezinha aqui da piscina, a área de lazer ali ó, uma coberta, aqui tá o rapaz fazendo limpeza na luta logo de manhã cedo, ele já tá aqui agarrado na luta, aí é a função dele é essa de zelar pelas coisas, e aqui eu tô mostrando a vocês a parte da piscinazinha aqui, chuveirão aqui da piscina, piscina, mas é um lugar muito decente, pé de árvore, é bonita aqui, muito bom aqui em gravatar para o cara passar fim de semana, agora tá um tempo meio frio viu, mas quando tá fazendo só esquenta aí fica só e fica frio, agora mesmo tá vendo o tempo como tá por ali, lá pela carreira, parece que tá até dando uma garoazinha, tá uma cinzinha branca assim ó, tá dando uma chuvinha lá por longe, não sei se vai vir para cá, mas tá dando uma garoazinha, e o tempo tá aquilo bem coberto só também, tá lá os dois misturados, mas graças a Deus tá bom, aí hoje aqui eu tô mostrando essa partezinha que eu já mostrei por aqui, mas essa parte aqui não tinha nem mostrado ainda, que vocês estão vendo aqui, a piscina é muito boa para quem gosta de tomar banho de piscina, tá vendo, que delícia, muito bom, mato do verde, matão é grande ó, mato crescer com a chuva, tá vendo, muito legal aqui, o cara quiser tomar um coisinha, comer uma coisinha aqui, aí tá as cadeirinhas aqui ó, tá vendo, tudo organizado aqui, os passarinhos, tá vendo, os passarinhos tudo voando, fica debaixo da casa aqui nas cadeirinhas, tá vendo, ó, o bardal gosta, tá daqui na casa, aqui tem um parquezinho de brinquedo dos meninos, e a parte da cozinha aqui, tem banheiro, sanitário, bebedouro, geladeira, pé de água muito bonita aqui, grande, tá vendo, criança se quiser brincar, tá aqui a brincadeirinha, ver como é bonita aqui, tá vendo, pé de palmeira linda aqui, tudo verdinho, que só faz uma glória, tudo organizadinho, tá brilhando agora, aqui, que não tinha mostrado aqui ainda, porque a gente tá cheio de gente tomando banho aí, não sei, tem jeito que a gente não quer se apresentar, vêem coisas assim em vídeo aí, eu não tinha mostrado aqui ainda essa piscina direitinho, mas agora eu tô mostrando, tá bom, tá vendo aí, aí vocês dão uma olhada, e quando quiserem vir ao condomínio, assim uma coisa, tá vendo, pode, e vim que é um negócio é bom, tá bom, tá bom, já mostrei a vocês, vocês estão vendo aí, era o cadacinho, aí um abraço para vocês, tudo de bom, tão bom, muita paz, muita paz, muita salvation, muita paz, muita paz e saúde, muita glória para todos seguidores, inscreva, dê seu like, compartilhe, comente, tem o que eu desejo que vocês me ajudem, tá bom, obrigado e um abraço, tudo de bom, Passarinho chegando, badalzinho, chazinho, tudo de bom. Tchau, até o próximo, Deus quiser.